O adro da igreja de São Benedito foi o palco da manifestação dos piauenses pela sanção presidencial da nova lei dos royalties do petróleo. Em Teresina, o movimento nacional Sanciona Dilma é puxado por lideranças populares, sindicais e políticos dos mais diferentes partidos. Aqui a bandeira é uma só, a justiça na divisão dos recursos, fruto da exploração de uma riqueza dos brasileiros de todos os estados e municípios. Nós temos que fazer coro junto com o resto do Brasil, porque é muito importante que a presidência sancione esta lei, porque o Brasil precisa desses recursos para se desenvolver. E é preciso também que se faça justiça social, justiça econômica e o nosso país só vai desenvolver se esses recursos vierem para nossos estados. A presidente Dilma, sancionando um projeto de lei dessa importância, irá permitir que nós do Piauí, que o nosso povo piauiense, possa ter aí o mínimo de investimento necessário, corrigindo toda essa justiça aí passada ao longo do tempo, de anos e anos. A manifestação expressou o desejo dos terezinenses para que a presidente Dilma Rousseff sancione até amanhã, integralmente, o projeto já aprovado na Câmara Federal. Uma vez que o estado do Piauí vai ser beneficiado com mais 300 milhões por ano, 200 milhões para os estados e 100 milhões para ser dividido para todos os municípios. Dinheiro novo para estrada, saúde, educação, infraestrutura, também é importante esses recursos novos no estado do Piauí. Qual a Foot Sea? . . .